Olá meninas, tudo bem? O ovário policístico pode causar endometriose? Imagina a seguinte história, você menstruou com 12 anos e lá nos 12 anos começou aqueles ciclos irregulares que é absolutamente normal, mas junto com eles vieram as cólicas intensas. Aí você foi no ginecologista e eles disseram, olha, você tem ovário policístico, então vai ter que tomar anticoncepcional. E aí foi ao longo da vida. E só depois, quando você tentou engravidar ou quis parar o anticoncepcional e as cólicas voltaram que você descobriu a endometriose. E aí bateu aquela dúvida. A endometriose tem a ver com o ovário policístico? Já que eu tratava o ovário policístico lá desde a minha adolescência? Isso é um mito. O ovário policístico, quer dizer, a síndrome do ovário policístico, faz sim ciclos irregulares, muitas vezes a cada dois, três meses, mas ele está associado a alterações, tanto sanguíneas ou de rosto, por exemplo, de oleosidade, acne. E junto com ele, a gente tem que ter a imagem do ultrassom de vários cistinhos ao redor, como se fosse um colarzinho de pérola aqui no ovário. E isso não tem nada a ver, eu repito, nada a ver com a endometriose. Justamente, talvez, o que eu acredito é que você lá atrás tinha endometriose, não foi diagnosticada e só foi diagnosticada depois. Por quê? Você entrou com a pílula e ela amenizou seus sintomas. Então, aquela dúvida que vocês têm de tenho ovário policístico, a endometriose vem junto, o ovário policístico ocasionou a minha endometriose? Isso é um mito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais! Música 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 Música